Boa tarde, senhores e senhores deputados, público presente, assessores, imprensa, sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem. Deputado Librelon, por gentileza. Senhor presidente, primeiramente, boa tarde. Boa tarde aos meus colegas parlamentares. Senhor presidente, nós estamos hoje aqui no plenário recebendo a 14ª edição do Parlamento Juvenil, um projeto desta casa que esse ano comemora 20 anos da sua existência. Então, hoje eles estão aqui para acompanhar esses trabalhos, esse trabalho que foi aberto na segunda-feira, lá no Palácio Tiradentes, fazendo a eleição da mesa, o presidente, o segundo vice, o primeiro vice-presidente, secretários, suplentes e também parlamentares que vieram a compor a comissão para deliberar projetos de leis. Senhor presidente, eu quero, de antemão aqui, agradecer todo o empenho e dedicação e preocupação que o senhor demonstrou com esse projeto. Quando nós recebemos esse compromisso que a V. Exª nos colocou à frente desse projeto da Casa, eu atentei muito bem o pedido da V. Exª, que pediu que viesse ver com carinho esses 20 anos que o Parlamento Juvenil completa esse ano. E aqui estão eles, e digo de passagem, senhor presidente, o presidente eleito pelos próprios parlamentares juvenis desse ano, dessa edição, ele é campista, não é marmelada, o Luiz Paulo está aqui. Essa terra do chuvisco não sossega. Está aqui o David Andrew, cadê ele aqui? Cadê o David? David. Por favor, cadê o David? Está lá, está lá. Ele é de Campos, do Goitacazes. E ontem, senhor presidente, nós tivemos a participação da mesa diretora que foi eleita na segunda-feira, da CCJ. Luiz Paulo Vargoí, suspeição dessa eleição em Parlamento Juvenil. É, ele comentou ontem na CCJ que ele queria suspender essa eleição, mas tem sido um sucesso. Ontem na CCJ, foi uma CCJ mista, onde nós tivemos os membros da CCJ, também os membros da mesa diretora do Parlamento Juvenil, e foi um debate de alto nível. O Luiz Paulo está aqui, nosso deputado decano pode confirmar isso. Lembrando, senhor presidente, que, para nossa surpresa, o Parlamento Juvenil, nesse ano, comemora 20 anos e o deputado Luiz Paulo também, nesse ano, comemora 20 anos atuando aqui como parlamentar nesta casa, que eu falo que ele é uma enciclopédia para todos nós. E eu quero aqui agradecer todo o carinho, todo o empenho, toda a preocupação que o senhor, assim, senhor presidente, pediu que viesse dar com carinho a atenção a todos esses parlamentares, lembrando que amanhã, sexta-feira, aqui nesse plenário, será o encerramento dessa décima quarta edição, onde eles estarão discutindo seus projetos de leis e estaremos vendo qual é o projeto ganhador para trazermos para esse plenário. Muito obrigado, senhor presidente, e fica registrada a presença de todos os parlamentares e da mesa diretora. Muito obrigado. Parabéns a todos vocês. Gostaria que, bem breve, Librelon, de parabenizá-lo. Eu, na verdade, entrei nesse projeto muito mais por uma vontade de vossa excelência. Então, tem que dar honra a quem merece honra. Claro que a gente quer marcar a gestão, o tempo que a gente está aqui representando cada um de vocês na condição de presidente da casa. e fico muito feliz quando a nova geração se preocupa com o Estado Democrático de Direito, com o futuro da nação, da qual vocês têm que defender e buscar sempre o bem social para as gerações futuras que irão nos substituir. Então, quando eu vejo aqui tantos jovens compromissados e tratando e cuidando de política, eu fico muito feliz, porque realmente, gostem ou não de política, né, querida amiga Carla, a política ainda é o meio de transformação social mais eficiente que existe no mundo. Então, parabéns por este parlamento. Foi um prazer muito grande, deputado Librelon, ao teu lado, assinar esse projeto, instituir de verdade e reconhecê-los aqui. Essa casa estará sempre de portas abertas para vocês. E só registrar, senhor presidente, essa edição, a 14ª, ela foi o recorde da bancada feminina. Hoje nós temos aqui 59 meninas representando seus municípios e 38 meninos. Então, nas 14ª edições, essa edição bate o recorde das mulheres prevalecerem na bancada do Parlamento Juvenil. Muito obrigado. Parabéns, mulherada. Deputada Carla, em seguida vamos para a ordem do dia. Senhor presidente, nobres colegas, eu, rapidamente, senhor presidente, porque hoje, ao chegar aqui nessa casa e encontrar esses jovens aqui, nos traz uma alegria tremenda. Com certeza a energia hoje, dentro aqui desse plenário, é outra, através desses jovens que aqui estão, participando do processo político, trabalhando a cidadania deles, e eles, né, numa felicidade grande. Eu gostaria aqui, também, em nome do David Andrew Pires e Silva, que é da cidade de Campos, e o João Dias, que representa São João da Barra, aluno da Escola Estadual Alberto Torres, e que também ganhou em São João da Barra, através de concurso de redação, o concurso de prefeito por um dia, e já esteve em São João da Barra também como prefeito. Já vejo que vai estar na política, ingressando na política, porque, conforme foi falado pelo deputado Daniel, aqui, Librelon, é muito importante essa participação. Então, parabenizo o senhor, deputado, por esse incentivo, esses jovens, e com todo o apoio ao presidente. Obrigado, deputada Carla. E parabenizo, principalmente, a esses jovens, que estão aqui, bonitos, de gravata, todos arrumados, estão desde domingo e vão ficar até sábado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, deputada Carla. Eu gostaria de convidar o presidente do Parlamento Juvenil, David Andrew, que faça a sessão aqui ao nosso lado, por favor, com o pandemismo. Sr. Presidente. Deputado Chico Machado. Sr. Presidente, onde mais nada, quero agradecer a Deus por esse dia importante, dia 30 de novembro, nós estarmos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, recebendo esses jovens, que, com certeza, algum deles estarão fazendo parte, no futuro de uma Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. E eu vendo essa juventude, lembro que, aos meus sete anos de idade, já frequentava a Câmara Municipal de Macaé. Já tem um pouquinho de tempo, presidente. Vai fazer dia 10 de dezembro agora, 41 anos que já se passaram essa época. Mas eu quero dizer, parabenizar o deputado Daniel Liberon. Ah, em tempo, deputado Amorim, só para consignar o pedido, ele vai passar o convite aí, mas dia 10, uma grande festa em Macaé, show de belo, na fazenda do deputado Chico Machado. E o Parlamento Juvenil está convidado também, junto com todos os deputados da casa. Pode seguir, Chico, por favor. Eu gosto de ver, presidente, que o senhor não perde a oportunidade de arranjar um problema para mim, mas isso faz parte da nossa trajetória. Eu quero também dizer, senhor presidente, que com a presidência... O presidente está pedindo para deixar o ônibus à disposição, lá do Palácio Tiradentes, até Macaé. Está bom, está bom, Amorim. Amorim, para, por favor. Deixa eu concluir. Então, eu quero também parabenizar a minha filha Paola, que hoje já está no... vai passar para o terceiro ano de direito, 19 anos, e que sempre me acompanhou nessa caminhada política. É difícil para os homens, e também as mulheres estão superando essa barreira. A minha filha sempre me acompanhou, e aqui eu tive a informação que a maioria desse Parlamento Juvenil é composto por meninas, e eu quero parabenizar por essa iniciativa, parabenizar pelos 20 anos desse projeto aqui na casa. Viva a democracia e viva a nossa juventude brasileira e do nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chico. Obrigado mais uma vez. Anuncio, redação final, projeto de lei número 2372-2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, O Caminho Niemeyer. Em discussão, para discutir, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2374-2023, também de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico, gastronômio e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, mercado municipal de Niterói. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada Verônica Lima. Presidente, por economia processual, deixei que fosse votado os dois projetos. Vou fazer uma fala só. Primeiro, o Caminho Niemeyer. Para quem não sabe, o Caminho Niemeyer, ele percorre quilômetros da orla, da cidade de Niterói. E no Caminho Niemeyer, a gente tem várias obras arquitetônicas do grande Oscar Niemeyer. Cito aqui o Museu BR de Cinema, Museu Nacional de Cinema, lá na cidade de Niterói. Cito aqui o Teatro Popular de Niterói, com uma enorme concha acústica. Cito aqui o MAC Museu de Arte Contemporânea, que se tornou o cartão postal da cidade de Niterói, o MAC, e também a estação de Charitas, que compõe o Caminho Niemeyer da cidade de Niterói. O que a gente está fazendo hoje é reconhecer como patrimônio material, histórico, cultural e também turístico. Inclusive, o nosso MAC Museu de Arte Contemporânea, ele é, de fato, um cartão postal, um lugar onde turistas vão para visitar a nossa amada Niterói, que na semana passada completou 450 anos de existência. É, portanto, a minha cidade de origem, Niterói, uma das cidades mais antigas do Brasil. E o segundo da pauta, que é declarar como patrimônio histórico, cultural, turístico e gastronômico, o mercado municipal. Para quem não sabe, o mercado municipal é um patrimônio tombado, arquitetura em estilo ar-nuvô, que faz parte também da história da cidade de Niterói. Os mercados municipais guardam a história do seu povo. E o nosso mercado, ele é um acervo muito importante para nós. E agora, na cidade de Niterói, a gente revitalizou o mercado que estava fechado desde o final da década de 70, senhor presidente. Um mercado que é da década de 40, 30, e fechou na década de 70 e foi remodelado, reaberto, gerou milhares, milhares não, desculpa, centenas de empregos diretos e muitos empregos indiretos. Então, a gente está transformando o nosso mercado popular da cidade de Niterói, mercado central, municipal, em patrimônio imaterial, em patrimônio turístico, cultural, histórico e também gastronômico, em função das lojas, do funcionamento do comércio que tem hoje lá. Então, agradeço aos colegas por onde tramitou essas duas matérias que estão servindo como uma entrega da LERJ para o aniversário de 450 anos de Niterói. Senhor presidente, declaração de voto. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, a deputada Verônica apresentou o primeiro projeto que foi cuidar de promover com o patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro os caminhos de Niemeyer. E a deputada Dani Monteiro, senhor presidente, me fez aqui uma provocação se eu toparia junto com ela propor o projeto para transformar em patrimônio imaterial do Estado os caminhos de Exu, porque ele que é dono de todos os caminhos. E eu adendaria de Exu e de Ogum, porque aí teríamos os caminhos e as encruzilhadas e as vias férreas juntos. E, evidentemente, vou pedir o apoio de todos. Gostei dessa dobradinha aí dos dois. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 57-2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que revoga o decreto-lei de número 224 de 18 de julho de 75 que reconhece de domínio do município do Rio de Janeiro os imóveis que menciona e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Fred Pacheco. Alô, som. Microfone o senhor conhece bem, então não... Presidente, boa tarde. O parecer da CCJ é pela juridicidade, presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Verificação de votação no âmbito da CCJ. Para emitir. Deputado doutor Serginho. Deputado doutor Serginho. Deputado Felipinho Aves. Deputado Guilherme Della Rolly. Deputada Verônica Lima. Eu vou seguir aqui o parecer da... Fala então, por favor. Segui aqui o parecer da presidência. Deus me livre. Deputado Vinícius Cozolino. A manifestação é estadual. Deputado Rosenberg Reis. Ratificar meu voto, presidente. É o contrário. Deputado Rosenberg Reis. Tem que colocar mais microfone aqui, senhor presidente. Senhor presidente, acompanhe o voto do relator. Obrigado. Deputado Carlinhos BNH. Deputado não, Luiz Paulo já contrário, não? Não, eu quero. Luiz Paulo. Senhor presidente, senhores presidentes, Rodrigo Bacelar e David. Eu pedi verificação de votação, senhor presidente, para que pudesse eu apresentar meu voto divergente, senhor presidente. Este projeto de lei, senhor presidente, é inconstitucional, constitucional da cabeça aos pés. O voto do deputado Fred Pacheco não foi um voto jurídico, foi um voto político. Senhor presidente, lei complementar federal, número 20 de julho de 1974. 1974. Foi a lei complementar federal que criou a possibilidade do Estado da Guanabara se fundir com o Estado do Rio de Janeiro. Esta lei complementar, senhor presidente, delegou ao governador nomeado almirante Faria Lima, que tomou posse em 15 de março de 1975, que legislasse por decreto lei desde a edição da lei complementar 20 até a promulgação da nova constituição da fusão, que foi em julho de 1975. E ele emitiu, mais ou menos, senhor presidente, 220, 230 decretos-leis, porque ele constituiu um novo Estado. E entre esses decretos-leis, ele... Serginho, deixa só o deputado Luiz Paulo concluir o raciocínio, por favor. E entre esses decretos-leis, senhor presidente, ele aprovou o decreto-lei 224 de 18 de julho de 1975, que o deputado Amorim pretende revogar. Decreto de 1975. Nós estamos no ano de 23. A fusão se fez em 15 de março de 1975. Nós vamos fazer 50 anos da fusão em 2025. Deputado Amorim, que é revogar o decreto-lei que delegou ao município da capital todas aquelas áreas que eram da antiga Guanabara, da antiga Guanabara, e passaram a posse do município do Rio de Janeiro. É praticamente toda a região, senhor presidente, do Estácio. É claro que ninguém está me ouvindo, por isso que eu estou chamando, ninguém está me ouvindo. O Estácio inteiro, é só, o Sambódromo, o Centro de Administrativo São Sebastião, um e dois, a SEBAR, o Estácio inteiro, que saiu da Guanabara para o município do Rio de Janeiro. E por que que é inconstitucional? Diria o deputado Amorim. É uma lei que quer revogar a outra. Mas, senhor presidente, o senhor é advogado, já foi membro da Comissão de Constituição e Justiça e conhece profundamente a Constituição do nosso país. Diz lá, no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, que a lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Este é um direito adquirido e um ato jurídico perfeito. Era como se eu quisesse apresentar um projeto de lei, senhor presidente, e revogasse todos os decretos de leis da fusão para não ter mais fusão. Isso seria inconstitucional, injurídico, qualquer qualificação. Então, senhor presidente, eu estou fazendo aqui e apresentando o meu voto divergente pela inconstitucionalidade, escrito, e espero que este absurdo não prospere, porque, se prosperar, eu terei o prazer, grande prazer, de fazer uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e já anuncio o resultado, porque ganharei. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Paulo, então... Senhor presidente, nós temos contrário. Eu sou membro e não votei. A CCJ. E o Serginho também quer votar. O Serginho também quer votar. Senhor presidente, deputado doutor Serginho, acompanha o deputado Fred Pacheco, senhor presidente. É o que, doutor Serginho? Acompanha o deputado Fred Pacheco. Está computando aí, que eu até já... Nós temos voto contrário. Deputado Luiz Paulo, deputada Verônica Lima. Favorável, doutor Serginho, Rosenberg Reis, Fred Pacheco, correto? Deputado Rodrigo Amorim, como vota? Senhor presidente, antes de apresentar o voto, eu gostaria de fazer um encaminhamento regimental, se vossa excelência assim o permitir. Senhor presidente, em primeiro lugar, se nós levarmos adiante a tese levantada pelo ilustre deputado Luiz Paulo, é melhor nesse exato momento apagarmos a luz desse plenário e irmos todos embora para casa, porque não faz sentido mais existir poder legislativo. Se um deputado estadual não tem a possibilidade de revocar uma lei, não faz sentido haver poder legislativo. o que eu proponho é tão somente a revogação de uma lei, porque um decreto-lei foi recepcionado no nosso ordenamento jurídico pós-constituição de 88, tal qual as leis ordinárias, portanto, a lei ordinária tem o condão de revocar outra lei ordinária, um decreto-lei que esteja vigindo. Eu entendo perfeitamente, o deputado Luiz Paulo nos acusou o parecer do deputado Fred Pacheco, relator da matéria, de ser um relatório, um voto político, mas, infelizmente, quem está fazendo política é o deputado Luiz Paulo, líder da bancada do prefeito Eduardo Paes no parlamento fluminense. Repito, o deputado Luiz Paulo é o líder da bancada do prefeito Eduardo Paes, que já está em franca campanha eleitoral no parlamento. Quer brigar comigo? Só esperar o... Luiz Paulo foi ouvido. De forma nenhuma, deputado Lucinha. De forma nenhuma. Continuem. De forma nenhuma. E, além disso, deputado, além disso, senhor presidente, a manobra política que é legítima, essa casa é uma casa política, óbvio, não há nenhum ressentimento. Continua sendo o nosso decano, aquele que me inspira na minha trajetória política nessa casa, mas tanto é uma manobra política que a deputada do PT, presidente da comissão de cultura dessa casa, e aí, deputada Verônica, estou citando V. Exª por lealdade e permitir que V. Exª depois possa vir se manifestar regimentalmente. todos sabem que o PT, senhor presidente, que eu costumei apelidar mais recentemente de PB, Partido da Boquinha, recebeu um espólio do Eduardo Paes numa distribuição, acho que todos aqui já ouviram aquela fábula dos contos infantis do Ali Babá e os 40 companheiros. O prefeito Eduardo Paes distribuiu mais de 30 secretarias para os seus apaniguados políticos, dentre os quais o PT. Então, não me admira que no início da votação a deputada que faz a pauta da cultura nessa casa e, portanto, deveria defender que o sambódromo é um equipamento cultural do Estado. Se nós fizermos uma simples análise dos cinco últimos campeãs do Carnaval Carioca, quatro campeãs são do interior do Estado, da Baixada Fluminense, não só da capital. Portanto, um voto que, por questão óbvia, deveria ser em prol da cultura do Estado e foi o voto original da deputada, automaticamente foi corrigido pelo líder do prefeito Eduardo Paes e, para fazer jus, a boquinha que o PT detém perante o governo Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro rapidamente mudou o voto e colocou o voto contrário a favor da bancada do prefeito. Senhor presidente, em primeiro lugar, qualquer deputado estadual tem o mistério, a prerrogativa, a capacidade de apresentar projetos de lei para revogar qualquer projeto que seja e este será discutido nesse plenário. É assim que funciona. Querer trazer um argumento de que o projeto é inconstitucional é dar uma facada no peito do próprio parlamento. É dizer que nós temos a incapacidade de legislar para aquilo que nós mesmos legislamos. E mais ainda, querer dizer num choro de perdedor porque já perdeu, dizer que se for derrotado e será, vai se socorrer à justiça, é a segunda punhalada no parlamento. Ou seja, nós não temos capacidade de autogerirmos. Nós não temos a capacidade e por conta desse comportamento cada vez mais aviltando o parlamento, é que nós estamos cada vez mais enfraquecidos. Senhor presidente, o Carnaval do Rio de Janeiro hoje, para aqueles que não entenderam como funciona e o que eu pretendo fazer, o Estado do Rio de Janeiro é o proprietário, é o dono. O Rio de Janeiro é detentor de todo o território físico, que compreende a região do Estácio, chamado Vila Operária, compreende a Praça 11, vai até os limites daquela área onde está sediada a CEDAI e ao lado tem o CICC. O único equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro que está adstrito a essa área é o terreirão do samba, que graças a uma lei do deputado Dionísio Lins, nós tombamos o terreirão do samba e impedimos que o prefeito Eduardo Paes entregasse esse território importante do Rio de Janeiro para especulação empresarial. E aí, senhor presidente, para concluir, o Carnaval do Rio de Janeiro desde 1975, aquele espaço físico, ele é administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas veja bem, tão somente, deputada Tia Ju, o espaço físico, o Carnaval, que é uma competição de agremiações de samba, ela é administrada, aquele campeonato, aquele congraçamento das escolas, ela é administrada por uma entidade particular que é a Liga Independente das Escolas de Samba. A Liga Independente das Escolas de Samba sabe gerir o Carnaval, organizar a competição, assim como o Campeonato Brasileiro de Futebol é gerido pela CBF, uma entidade privada. O que a gente quer fazer não é se meter no Carnaval, o Carnaval continua sendo explorado, regulado, organizado por uma entidade privada. O que nós pretendemos é devolver o terreno, o solo, que em 1975, através de um decreto-lei, foi entregue à Prefeitura do Rio de Janeiro, nós queremos devolver esse terreno, somente o espaço físico, para o Estado do Rio de Janeiro, que passa a fazer o que bem entenda. Pode dividir com a Prefeitura, com a União Federal, porque o tema cultura é um tema concorrente aos três entes federativos. Só que o que nós estamos percebendo, carnaval após carnaval, é que, infelizmente, senhor presidente, o espaço do sambódromo virou um playground do senhor prefeito Eduardo Paes, que se traveste do bom malandro, que é, fica ali caracterizado, talvez entorpecido ou embriagado, fazendo o seu show, a sua glamourização, todo o seu cenário, desfilando, sambando, rebolando na frente das escolas, junto com a alegria dos seus meninos. Infelizmente, senhor presidente, o sambódromo se transformou no playground do prefeito Eduardo Paes, para o seu deleite, para o seu glamour, para a sua caracterização de malandro, ao lado dos meninos que sempre o acompanham, levando a toda a sua efusividade, a sua alegria, a sua purpurina para o carnaval do Rio de Janeiro. Chegaram ao desplante de tomar, tomar, tomar de assalto na mão grande, um espaço ao lado do recuo da bateria, que tradicionalmente sempre foi do governo do Estado. Ou seja, os amiguinhos, menines, aliados do prefeito, acham que aquele território é deles, que eles fazem o que querem, que eles levam quem querem, mas aquilo ali não é bagunça, aquilo é um terreno do governo do Estado. Então, vamos botar ordem na casa, valorizar a cultura do nosso Estado, valorizar uma manifestação artística fundamental, que não é só da capital, que é do interior do Estado e que é do Brasil. Portanto, uma proposta constitucional, legal, como queira, e que tem o condão de devolver ao Estado do Rio de Janeiro a parcela fundamental e indispensável para a nossa cultura, que é o sambódromo. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, terminado. Fui citada. Verônica, só terminar de colher os votos, aí eu oportunizo a palavra. Deputado, doutor Serginho foi, Fred Pacheco foi, Filipinho Raves, Guilherme de Larolli, Verônica foi, Vinícius estava no plenário, Rosenberg foi, Carlinhos, Paulo, Carlos Mink, por favor. Acho que é um só um. É o sétimo, não é? Sétimo, é o último. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar todos e dizer o seguinte, eu ouvi com atenção a discussão, ouvi com atenção o voto do deputado Luiz Paulo e realmente fiquei muito preocupado, porque uma coisa é certa, tem razão o deputado Amorim quando diz que uma lei pode revogar outra, mas nós estamos falando de uma lei que tem praticamente 50 anos e que atribuiu um bairro inteiro para o município, que fez inclusive a sua sede. Então, acho que isso é uma coisa muito grave, porque o município vai perder o direito sobre a sua sede também, administrativa, então, acho que isso seria, seria, se fosse exclusivamente um imóvel, poderia ser discutido, mas o que esclarece o deputado Luiz Paulo é que esse decreto-lei 224 de 75 atribuiu praticamente que hoje é o bairro do Estácio ao município, que fez, construiu várias coisas lá e são geridas por entes municipais. Então, me parece que realmente esse projeto de lei contraria um ato jurídico perfeito e direitos adquiridos a meio século. Portanto, eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. 4 a 3, então, pela CCJ para concluir os parecidos pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Chico Machado. Estou vendo Renato, nem Macedo, nem Yuri, deputado Pedro Ricardo também não, Chico Machado. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ na pessoa do relator Fred Pacheco. Com os pareceres emitidos, em discussão, o deputado Luiz Paulo estava escrito para discutir antes, porém, a deputada Verônica Lima havia sido citada. Pode ficar à vontade. Obrigada, presidente. Presidente, eu vou ser muito breve e acho que bem objetiva. Acho que duas ou três questões são importantes nesse debate que nós estamos fazendo acerca de quem deve ser o detentor do espaço do Sambódromo, que hoje é um espaço delegado à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Primeiro, dizer que o nosso entendimento é um entendimento muito parecido com o entendimento do deputado Luiz Paulo no que diz respeito à legalidade dessa matéria. Nós estamos falando de direito adquirido. A data de 18 de julho de 1975 é a data em que foi celebrado a Prefeitura do Rio de Janeiro ser a detentora daquela área que, diga-se de passagem, não tem só o Sambódromo. Ao revogar esse decreto, nós estaríamos, inclusive, mexendo com todo o entorno da área do Sambódromo. E talvez a gente não tenha a dimensão do impacto que isso pode causar. Acho que esse é um primeiro elemento, a gente fundamentar a nossa fala e a nossa tese nesse direito adquirido. esse é um primeiro elemento. Do ponto de vista da questão política, bom, eu acho que é parte da democracia as pessoas falarem aquilo que elas quiserem e bem entenderem. O deputado que me citou, falando de boquinha, querendo de maneira pejorativa questionar o que é participação política legítima, eu acho que ele deve entender de boquinha muito melhor do que eu, porque ele tem várias no governo do Estado, muitas. Talvez ele não tenha tantas quanto ele gostaria, mas ele tem. Eu acho errado você querer colocar pejorativamente o que é participação política. É isso, você apoia um governo, tem afinidade com ele, constrói politicamente um programa de governo e depois você tem que materializar isso, participando do governo e implementando essas políticas públicas. Certamente é muito melhor ser aliada do Eduardo Paes do que ser aliada daqueles que ajudaram durante o processo de pandemia a não comprar vacina. É muito melhor ser aliada do Eduardo Paes do que ser aliada de um genocida como foi o presidente Bolsonaro que na hora certa vai ser devidamente julgado pela história e pela justiça desse país. Quem é aliado de Bolsonaro não tem moral de vir aqui dizer de quem o PT deve ou não deve ser aliado. Tem boquinha coisa nenhuma, tem participação política legítima porque Eduardo Paes subiu no palanque do Lula, votou no Lula, apoiou o Lula, nós fazemos parte do governo dele, temos ônus e bônus de fazer parte de governo porque todo governo tem bônus e ônus. Não tem governo que só acerta e não tem governo que só erra. Agora, eu sou contra discurso pejorativo que tenta criminalizar esse ou aquele partido político. não só de atacar ninguém, mas evidentemente que eu não acho que guarde razão apropriada não é querer descaracterizar o que é a participação do PT. Então, nosso voto é um voto com justeza na política. O Carnaval do Rio de Janeiro, porque eu poderia até na discussão de mérito fazer um debate como presidente da Comissão de Cultura, mas se tem uma coisa que dá certo é o Carnaval do Rio de Janeiro. Arrecada milhões, dá certo, não tem questionamento. Qual é o incômodo das pessoas? Do prefeito gostar de sambar, ser sambista, desfilar pelo sambódromo do jeito que ele quiser, com quem ele quiser. eu estou entre aqueles e aquelas que acham que as pessoas só não podem ser hipócritas, porque tem muita gente hipócrita que quer regular a vida pessoal dos outros. Deixa ele ir para o sambódromo, deixa ele desfilar do jeito que ele quiser. Ele foi eleito e é prefeito do Rio de Janeiro. Quem está incomodado tem que botar o bloco na rua, convencer seus pares, conseguir partido para ser candidato, não tomar banda dos próprios pares, ser candidato e ganhar dele na urna e depois ir lá. Porque ele pode fazer isso, ele é prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, eleito democraticamente. E o Carnaval do Rio de Janeiro dá certo. O Carnaval do Rio de Janeiro dá certo. E eu não estou entre aqueles e aquelas que quer mexer naquilo que está dando certo. Se estivesse dando errado, aí a gente podia tentar corrigir. Viva o PT! Deputado, pode ser depois, o deputado estava inscrito para discussão, deputado Alain, em seguida eu passo para a Vossa Excelência. Deputado Luiz Paulo. Está liberado aí, Luiz. senhoras e senhores presidentes Bacelar e David, ambos campistas. Senhor presidente, tive a oportunidade de, no Colégio de Uridas, ouvir o presidente David. E lá errei o nome dele, chamei de Davi. E fiz até uma insinuação que ele teria se tornado presidente porque era de Campos de Goitacazes como Vossa Excelência. Mas ele fez uso da palavra e me convenceu que ele tem todas as qualificações para presidir o Parlamento Juvenil e que o Parlamento Juvenil fez uma sábia escolha. Estou aqui me penitenciando, mostrando que Campos dos Goitacazes gera excelentes políticos e excelentes futuros políticos. Dito isso, senhor presidente, quando digo que o deputado Márcio Pacheco fez um voto político, isto não é uma acusação, senhor presidente. Fred Pacheco fez um voto político, isto não é uma acusação, isto é uma constatação. Somos os 70 deputados políticos, não há nenhum de nós que não vote e o nosso voto não tem um componente político. Eu costumo dizer isso, vovó viu a uva. Aqui não tem, respeitando todas as formações, inclusive a minha, dizer, o meu voto é eminentemente técnico. É técnico, administrativo, jurídico, mas também é político. Tanto é político que eu perdi na CCJ por 4 a 3. Votar a favor, 4 que são da base do governo e 3 que são de oposição. Não foi por acaso, também, independente de eu considerar que quem votou corretamente foi a deputada Verônica, o deputado Mink e eu. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, não apresentei o voto de inconstitucionalidade porque o prefeito chama-se Eduardo Paes. Fosse na época do Marcelo Crivella, faria o mesmo, porque o parecer, quer dizer, a proposta é realmente inconstitucional de cabo a rabo. Mas jamais falei aqui na minha fala que o deputado Rodrigo Amorim não poderia apresentar o projeto. O deputado pode apresentar o projeto que quiser bem entender, desde que não seja enaltecendo o nazifascismo e nem os preconceitos. agora cabe a nós julgarmos primeiro na forma, se ele é constitucional ou não e no mérito se somos favoráveis ou não. E na forma, senhor presidente, eu fiz questão de trazer voto escrito porque palavras o vento leva. E vou demonstrar detalhadamente, não é muito comprido, apenas três folhas, por que que o projeto é totalmente inconstitucional. Pretende o projeto de lei em análise, deputada Lucinha, revogar o decreto lei número 224 de 18 de julho de 1975, que estabelece em seu artigo primeiro o reconhecimento de domínio do município do Rio de Janeiro, não é de domínio do senhor Eduardo Paes, é de domínio do município do Rio de Janeiro, sobre os imóveis de que era titular a antiga prefeitura do Distrito Federal ou o antigo Estado da Guanabara, situados no reverido município da capital, na área definida e delimitada no projeto de alinhamento e loteamento da Cidade Nova, deputada Verônica, designada pelo PA 9.362 e pelo PA abreviatura, deputado Chico, de projeto de alinhamento e PA abreviatura de projeto de alinhamento e loteamento e pelo PAL 31.591 e aprovado pelo decreto 7.045 de 3 de junho de 1974 do antigo Estado da Guanabara. A quadra ali prefista abriga, deputada Lucinha, o centro administrativo com as respectivas benfeitorias já existentes, além do sambódromo. Então, não é especificamente o sambódromo e o carnaval, é a quadra toda da Cidade Nova, para também ficar bem claro, que era do Distrito Federal e do Estado da Guanabara e passou a ser denomínio do município da capital. Alega o autor que tal proposição objetiva melhorar e explorar o espaço econômico, etc., etc. Mas por que que é inconstitucional? O inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que é a característica fundamental dessa área. É ato jurídico perfeito e é direito adquirido. Desde 1975, desde a fusão, o princípio da segurança jurídica é um direito fundamental previsto na Constituição Federal que contribui para preservar a estabilidade das relações jurídicas. essa garantia protege situações jurídicas consolidadas mesmo diante de alterações legislativas. Neste contexto, o inciso 36 da Carta Magna garante o direito fundamental da segurança jurídica. Esse princípio assegura que determinadas situações disciplinada por uma lei continuarão protegidas mesmo que essa lei seja revogada ou substituída por outra. Quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal. Sobre o assunto, o consagrado autor jurídico Flávio Tartucci afirma que, entre aspas, direito adquirido é o direito material ou imaterial já incorporado ao patrimônio de uma pessoa natural, jurídica ou ente personalizado, que é o caso o município da capital. Em regra, as leis são feitas para disciplinar situações futuras. Lei não tem aspectos retroativos. Leis são para disciplinar situações futuras, ou seja, uma lei passa a valer apenas depois do momento em que ela for decretada. entretanto, é possível que as leis também incidam sobre situações passadas ou mudem a forma pelas quais elas eram reguladas. Nesse caso, leis novas não podem tirar das pessoas os direitos que elas adquiriram. Imagine que um deputado afoito chegue aqui e aprove uma lei dizendo que os salários de uma categoria X não será mais X, será X dividido por 2. É uma lei inócua, porque não pode retroagir porque o direito está adquirido. Se quer reduzir é para o futuro e não para o passado. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta lei é inconstitucional e é ilegal, porque se eu for recorrer à lei da introdução às normas do direito brasileiro, olha que lei novinha, é a lei, é o decreto lei 4.657 de 1942, deputado Carlos Mink, nem eu nem vossa excelência seremos nascidos ainda. 1942, esta lei no seu artigo 6º diz que, aliás, diz não, define o que é direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. 1942, olha como os antigos tinham razão. Artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato em geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo primeiro, reputa-se, ato jurídico perfeito, o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo que se efetuou. Então, o ato jurídico perfeito foi consumado em 1975, tem 48 anos que dura esse ato jurídico perfeito. Então, não é o alvitre de um parlamentar que a gente pega a Constituição e as leis normativas, rasga e toca fogo. Constituição é para ser respeitada. ademais, deputada Lucinha, o projeto tem vício de iniciativa, porque ele pretende revogar o quê? Um decreto lei. Quem o fez? O governador. O governador pode fazê-lo. E que governador foi? Governador, certamente, muito admirado, porque foi um almirante, Faria Lima, nomeado por Ernesto Geisel na época da ditadura militar. Então, querem, quer também o autor não validar ou destronar os atos da ditadura. Dito isso, do vice-iniciativa, não há nenhuma hipótese de nada disso acontecer sem a quiescência do outro lado. Quem é o outro lado? O município da capital. E o deputado Caiado sabe disso. Afinal, o irmão dele, que foi deputado estadual, preside a Câmara dos Vereadores. não há como romper um ato celebrado sem haver concordância da outra parte. Bom, assim verificamos que a segurança judídica foi abalada, que o ato jurídico perfeito foi desrespeitado e que tem vício de iniciativa. E que se isso fosse possível, eu poderia chegar aqui e pedir para revogar todos os decretos leis do Faria Lima. E numerava todos, mais de 200. E acabou a fusão. Reinava-lhe o caos. E aí, eu pergunto ao deputado Alucinha, meu mandato seria válido ou dos outros 69 deputados se o Estado do Rio de Janeiro acabou, eu fui eleito para ser deputado no Estado do Rio de Janeiro. Então, não faz o menor sentido, nem jurídico, nem político. É, de fato, de uma inconstitucionalidade gritante. se for aprovado, evidentemente que eu irei para os tribunais e darei com a autoria a vossa excelência para ir junto comigo. E garanto que terá muita gente que quererá. E para terminar, senhor presidente, quando você é um líder partidário, você não é líder partidário escondido, é publicado no diário oficial. você é eleito pelos seus pares. Então, eu não sou na camuflado líder do PSD, eu fui eleito por cinco parlamentares líder do PSD. E só e somente eles podem me tirar da liderança. Na hora que quiserem, é só se reunirem, pedirem uma reunião e votarem. Se ganharem, no dia seguinte eu não sou mais líder. E continuarei amigo de todos. É assim a democracia. E o candidato a prefeito do PSD é o senhor do Eduardo Paes. E ninguém vai ganhar do Eduardo Paes na tribuna, não. vai ter que ganhar no voto. E o resultado que ocorreu, nós vamos respeitar. Porque é assim a democracia. Mas, para terminar, deputada Lucinha, estou citando vossa excelência para fazer o último registro. O orçamento do ano que vem é deficitário de R$ 8,5 bilhões. E por que é deficitário, senhor presidente? Porque as leis complementares 192 e 194, promulgadas pelo presidente Bolsonaro, em 1º de julho de 2022, usurpou dos cofres do Estado do Rio de Janeiro por redução da alíquota de ICMS sobre energia, telecomunicações e combustíveis, a bagatela de redução de 30 para 18% de alíquota, que representou em seis meses a perda de R$ 4,7 bilhões. O maior abuso de poder econômico em campanha eleitoral que eu já vi na minha vida, com o apoio da grande maioria do parlamento que estava no poder daquela época. Porque havia uma imensa maioria. Fui eu uma das poucas vozes que me rebelei contrário. E este ano de 2024, projetado essa perda de seis meses para um ano, por acaso ou não, segundo dados do Concefaz, a perda intergeracional prevista é de R$ 8,5 bilhões de reais. Sobre esse tema eu não vejo aqui discursos. Esse é o tema relevante. A falência do Estado batendo a porta por leis federais sancionadas pelo presidente Bolsonaro visando quebrar os estados brasileiros. principalmente o Rio de Janeiro. Concluindo, senhor presidente, eu tenho por hábito quando defendo uma matéria eu não faço ataque a partido nenhum. Eu defendo o meu ponto de vista. Mas como as falas que eu ouvi foram genéricas, eu tenho obrigação também de politizar essa fala. Volto a dizer, não é por discurso político que se decide uma eleição municipal. E fazer alianças nas mais diversas instâncias de poder é do jogo político. o governador do estado tem na sua aliança 12, 15, sei lá quantos partidos, 33 secretarias, como também tem a união, o governo federal, como também tem o município da capital. Isto é do jogo político. Ninguém consegue num sistema pluripartidário governar sozinho e, além do mais, indicar para governo, o partido indicar para governo, não tem nenhum crime, não pode indicar para ser mal gestor, para ser incompetente, para se desviar do caminho. É isso que não pode. O restante é da democracia e eu duvido que nas bancadas haja unidade que fará nos próprios governos. Quando se fala em aliança política, não está se falando em governo único, porque se fosse governo único, era tudo do mesmo partido. Aliança é a possibilidade de você ver afinidades ideológicas para governar. As maiorias nas casas legislativas só se faz por alianças políticas, que nenhum partido político sozinho tem capacidade no poder legislativo de editar os rumos. Assim, pois, senhor presidente, concluo a minha fala e agradeço o tempo que o senhor me deferiu. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Leite. Desculpa um pouquinho da... Senhor presidente, muito rapidamente, só anunciar a presença do vereador Wendel, do Espírito Santo da cidade de Guarapari, está visitando o nosso parlamento hoje e eu gostaria de saudar ele. Ele não é do meu partido, é do DC, mas é um amigo que a gente vai conhecendo e fazendo aí as amizades e a gente quer prestigiá-lo por estar aqui nesse parlamento hoje, nos visitando. Seja muito bem-vindo e receba o carinho desta casa. Obrigado, Tia Ju. Deputado Alain Lopes. Senhor presidente, no que tange a discussão que está acontecendo no plenário agora, eu queria dizer que o solo é do Estado, a construção é do Estado, nós já tivemos diversos hospitais federais que foram estadualizados, o teatro municipal é do Estado e eu não sei qual é o problema do sambódromo voltar a ser do Estado. Primeiro que é uma festa privada, a organização é privada, mas, pelo que eu estou entendendo, o sambódromo está servindo de palanque eleitoral para um prefeito que faz questão de desfilar e nas primeiras fileiras que ele gosta de aparecer, que ao invés de estar preocupado com o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que é muito grave, é bom que se diga que há menos de uma semana nós vimos aí aquela mesma milícia dele que atua de maneira covarde contra os trabalhadores, tendo dois integrantes deles presos, porque estão cobrando propina na zona sul de comerciantes, nós vimos lá que foram presos, porque eles são muito valentes para tomar guarda-sol de pessoas que vão à praia, coqueteleira de quem está ali trabalhando, eles são valentes, mas, o que eu estou entendendo aqui é que o prefeito está se sentindo diminuído por perder o principal palanque dele, que ele gosta de viver na noite, porque, eu não sei quem foi que deu o título para ele de bom administrador, porque eu olho a questão do BRT, três investimentos para a mesma obra, a cidade está um caos, a segurança está um caos, e o prefeito está preocupado com o sambódromo, ele está preocupado com o sambódromo, porque lá é onde ele gosta de fazer o palanque eleitoral dele, porque ele vive na noite, ele entende muito de cachaça e de samba, é o que ele entende bastante, porque de administração, pelo que eu vejo ele não entende, porque ainda tem isso, e privilegia lá a comissão de frente dele de rapazes, não tem o menor problema, o problema é dele, ele faz as escolhas dele, todo mundo sabe que ele não gosta de mulher, mas isso é um problema dele, agora, é lamentável a gente ver todo esse teatro político para o soldado do Lula, porque ele é o soldado do Lula, e ele está querendo esconder isso no Rio de Janeiro, porque ele sabe que historicamente ele sempre foi eleito com voto da centro-direita, que ele ludibriava as pessoas, agora, que não tem mais como esconder que ele é soldado do Lula, ele está desvirtuando a discussão, porque no fundo ele não quer que as pessoas saibam que ele é cabo eleitoral do Lula, ele é cabo eleitoral do Lula, ele foi no complexo alemão, lá nos CPX, que ele botou inclusive carros oficiais da máquina pública para levar muita gente para fazer campanha lá, ele foi lá e fez voto para o ladrão, todo mundo sabe disso, e agora ele quer se desvincular da imagem do Lula, todo mundo sabe que o Eduardo, ele não é fiel a ninguém, não foi fiel o César Maia que projetou ele, não foi fiel o Sérgio Cabral que ele esconde, quando o Lula estava preso lá na cadeia, todo mundo estava lá do PT, diga-se de passagem, cadê o Eduardo Paz? Não foi um dia na cadeia visitar o Lula, mas agora malandro que ele é, porque ele gosta de ser, de usar a malandragem dele, ele está dando uma de soldadinho do Lula aqui no Rio, já viu, já viu que não vai dar certo e é bom que se diga, tem um vídeo aí que eu vou recuperar, presidente, tem um vídeo que eu vou recuperar, que há, eu não sei há quantos anos atrás, o Eduardo diz que a solução lá na, lá na Rio das Pedras é a polícia mineira, né, todo mundo sabe o que é a polícia mineira, o Eduardo Paz disse, tem isso gravado, que a solução é a polícia mineira, então, eu não estou entendendo porque que o Eduardo está mobilizando seus soldados para discutir, para brigar, que não quer perder o sambódromo, porra, vai fazer política, cara, olha o que está acontecendo na cidade do Rio, a vergonha que o Rio está se tornando para o mundo, não tem um show que acontece aqui que não seja uma vergonha de assalto, de arrastão, tudo acontece nessa cidade, que administração é essa? Está escondendo o que acontece na Lapa, os moradores vêm aqui, os condomínios, os representantes de condomínio vêm aqui batendo no nosso gabinete que não aguentam mais, é tudo uma maquiagem que acontece no Rio de Janeiro, a cidade maquiada que no fundo está no fundo do poço porque a cadeira da prefeitura está vazia, essa cidade não tem prefeito, ela está largada, está abandonada, todo mundo tem essa sensação, malandro que é, fez um acordo lá naquela situação do TAC, não vamos remover ninguém, agora que ele está vendo que nós estamos botando o dedo na ferida porque ele estava muito acomodado, não tinha ninguém apontando e mostrando o que era a verdadeira cidade do Rio de Janeiro, quando todo mundo viu a covardia que a milícia dele faz com os trabalhadores, ele sentiu, quando todo mundo viu a desordem que está o Rio de Janeiro, agora ele está falando até em internação compulsória, coisa que ele era contra e assinou o TAC, é o verdadeiro malandro da cidade do Rio, e agora o golpe de misericórdia vai ser ele perder o palco dele, que ele não vai ter mais o teatro que ele está acostumado a fazer, nem com a comissão de frente dos meninos dele, vai perder, vai perder, e vai ficar claro para todo mundo que o Eduardo Paes não passa de um grande conhecedor de noitada, cachaça e samba, obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alan Lopes, deputada Lucinha, para discutir. Presidente do trabalho, Rodrigo Bacelar, demais deputados aqui da casa, o que me traz à tribuna nesse momento é para discutir o projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que queria revogar, pretende revogar, um decreto 75. Nós ouvimos aqui atentamente a exposição de motivos do deputado dos Paulo. Ficou mais do que claro para a exposição do deputado dos Paulo o porquê que esse ato é um ato ilegal e inconstitucional. Está bem claro? É ilegal e inconstitucional. Todos os deputados aqui da casa ouviram vários deputados que usaram a palavra que não discutiram o projeto, discutiram outros temas, mas não o projeto. Então, gostaria de pedir ao deputado Barcelar, que é o presidente da casa, quando tivesse discutido uma matéria como essa importante, que se discutisse a matéria. Você vai ficar discutindo aqui quem é que usa batom, quem usa calça comprida, quem joga bola, quem vai para o cinema, quem tem amante, quem vai para a farra, quem bate carro, quem enche a cara, quem toca sirene. aí vai essa merda, vai embora. Aí essa merda vai de ladeira abaixo. Eu estou aqui para discutir o projeto. Esse decreto que foi da solicitação do deputado Rodrigo Amorim, fica claro que nós, enquanto parlamentares, que estamos aqui na casa todos os dias, participamos praticamente de todos os debates, nunca nos esquivamos de nada, em determinadas matérias importantes aqui dessa casa. Sempre nos posicionamos, estamos nos posicionando novamente. Luiz Paulo colocou com muita clareza do porquê não desse projeto de lei vigorar. Mas eu queria aproveitar, já que o deputado Rodrigo Almeida fala tanto de lei, vamos discutir na lei. A lei complementar número 20 é de 64. Luiz Paulo colocou isso aqui com muita clareza. É de 1964, que diz com um capítulo específico sobre a fusão dos estados. Isso também está na lei, isso também está na lei, está na lei, está na lei, de 64, está na lei. O mecanismo desenhado pelo legislador federal para transferir todos os bens previstos no artigo 13º. O que diz o artigo 13º? Todos os bens do estado de janeiro, do estado da Guanabara, passam para o novo estado de janeiro. Dois, o novo estado de janeiro declarará através do decreto-lei os bens pertencentes ao município do Rio de Janeiro. Três, enquanto não foi ditado decreto-lei transferindo os bens pertencentes ao município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e todos os bens serão administrados pelo antigo estado da Guanabara. Se o artigo 13º é claro dizer pertencem aos municípios e do Rio de Janeiro e de Niterói os bens de qualquer natureza que por decreto-lei do governo do estado forem reconhecidos no domínio municipal. foi uma troca. O governo do estado editou o decreto-lei reconhecendo os bens pertencentes ao estado do janeiro e por consequência assumiu todos os bens do antigo estado da Guanabara. Não estamos tratando de uma simples transferência de bens entre os federados como é feito nos dias de hoje. Estamos tratando de uma declaração de pertencimento. Artigo 13º pertence ao município da cidade do Rio de Janeiro de Niteróis os bens de qualquer natureza que por decreto-lei do governo do estado forem reconhecidos em domínio municipal. Parágrafo 1º o governador do estado criará mediante decreto-lei a estrutura administrativa do município da cidade do janeiro. Parágrafo 2º enquanto não foi ditado decreto-lei a que se refere a esse capo a esse artigo o município do janeiro administrará os bens de renda e serviço do atual estado da Guanabara. É isso aqui o que diz o tema que foi levantado aqui o que o deputado ficou durante 30 minutos aqui que incomodou algumas pessoas que o novo deputado deu uma lição aqui de entendimento porque que essa lei é inconstitucional né ela é totalmente inconstitucional e é também inegal. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para deixar claro aqui nessa casa quem quer discutir o problema com o prefeito Eduardo Paes procure o prefeito Eduardo Paes não se utiliza dessa tribuna não essa tribuna aqui eu quero ver quem é que vai trazer a proposta aqui para melhorar o Rio de Janeiro para tirar o Rio de Janeiro do atoleiro do ano que vem que tem o rombo de 8 bilhões e 500 bilhões de reais para o ano que vem eu quero que venha discutir isso aqui e não ficar discutindo perdendo tempo para discutir uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos colocando aqui da necessidade do estado do Rio de Janeiro de poder sobreviver até porque deputado dos Paulo quando um deputado quer usar da palavra para falar alguma coisa que seja concreta nós estamos dispostos a ouvi-los agora quando o deputado vem para a tribuna para contar a historinha ou para que ele desvirtuar todo o processo aqui que é legisimo do parlamento eu vou me posicionar contrária então eu deixo a todos os deputados aqui da casa mais uma vez pedir ao deputado Rodrigo Amorim que está me ouvindo que quando o deputado falou eu ouvi espero que me ouça também porque eu te ouvi a boa educação é o seguinte você me ouve eu vou te ouvir também você falou durante 20 minutos fiquei te ouvindo não te interrompi em momento nenhum nem fiquei de conversinha paralela com ninguém eu sou pelo que é certo eu sou pelo que é certo então eu ouvi o deputado Rodrigo Amorim que também tem que me ouvir porque quando o senhor deputado apresenta o parlamento como esse que é inconstitucional tem que entender quais as alegações que a deputada do senhor está apresentando quais as alegações o deputado municipal discutiu a matéria está apresentando porque nós somos legisladores não é porque a gente tem 4 ciclo mandato como o municipal tem não porque nós estamos aqui na casa no dia a dia e participando das audiências públicas das CPIs nunca nos furtamos a ficar escondido ou só dar presença e ir embora então é nesse momento deputado municipal que eu fico muito triste de uma matéria que pode estar se discutindo outras questões mais importantes para o estado como o senhor bem falou o rombo de estado é gigantesco eu estou preocupado com esse rombo será que nós vamos ter dinheiro no segundo semestre do ano que vem para poder pagar a folha dos funcionários públicos da polícia civil da polícia militar do bombeiro da saúde será que nós vamos ter eu tenho que estar preocupada com isso é aumentar a receita do estado fazer com que o estado possa aumentar a receita para poder pagar e garantir o salário dos funcionários e não ficar aqui discutindo churumelas aqui concluiu? concluiu presidente vou discutir por favor presidente mesmo com os ânimos acirrados nós sabemos que há interesse interesse maior do nervosinho da Odebrecht o nervosinho da Odebrecht para quem não conhece era o condinome dele que recebeu propina da Odebrecht e aí quando se fala aqui falou-se muito na questão do direito adquirido deputado do Rodrigo Amorim no meu entender o direito adquirido é uma questão até mais pessoal vou dar um exemplo aqui você tem uma pensão ou você tem um benefício e aí você vai fazer uma lei para revogar seria ilegal seria ilegal nunca vi direito adquirido na questão pública seria mais fácil falar que estão de uso campeão seria muito mais fácil seria mais aceitável do que falar do direito adquirido agora também não me causa estranheza o PT vem para cá defender implacavelmente o nervosinho da Odebrecht não me causa estranheza nenhuma até porque o seu Eduardo Paes e o seu Lula o ex-presidiário comem no mesmo coxo o coxo da ladroagem o seu Eduardo Paes pega em gravações com o ex-presidiário Lula xingou a cidade de Maricá chamou a cidade de Maricá uma cidade de merda palavras do nervosinho da Odebrecht chamou a cidade de Maricá e outras cidades da região do Lago cidade de merda cidade de merda cidade essa a qual o vice-presidente nacional do PT quer voltar a ser prefeito e eles andam juntos cara como pode o nervosinho da Odebrecht fala mal da minha cidade eu ando de braço dado com o nervosinho da Odebrecht assim aquela figura folclórica de Maricá o hosto siqueira vulgo quaquá nós sabemos que é um bandido ladrão vice-presidente nacional do PT anda de braço dado com o nervosinho da Odebrecht parece até irmãos gêmeos siameses principalmente na Ladroaz e aí não me causa estranheza aqui repetindo a defesa implacável do PT né daquele rapaz que prefere os meninos ora PT tem três secretarias na gestão do nervosinho da Odebrecht e pasmem um desses secretários é o atual vice-prefeito de Maricá filho da deputada dessa casa que se licenciou para assumir a secretaria de economia solidária na cidade do Rio de Janeiro que interesse é esse largar a vice-prefeitura para assumir a secretaria na capital do nervosinho da Odebrecht e aí como é a prática do nervosinho da Odebrecht junto com o PT ataca o trabalhador usando a milícia de colete azul persegue os ambulantes no estado do Rio de Janeiro mas o secretário municipal do PT de economia solidária que é o filho do Quacuai da Zeidã da deputada Zeidã já doou quase um milhão de reais para a feirinha do MST e aí eu não vejo ninguém vir para cá espernear falar desse escárnio mas quando se fala de samba interesse pessoal do prefeitinho Eduardo Paes vem para cá tentar de alguma forma derrubar o projeto de lei do deputado Rodrigo Morinho e aí deputado Rodrigo Morinho se nós não pudéssemos não pudéssemos mais revogar leis mudar leis qual vai ser o papel do parlamento figuras meramente decorativas o que a vossa excelência apresentou uma revogação de uma lei como já foram feitos aqui várias vezes já revogamos já foram revogadas as leis já mudaram-se as leis aqui diversas vezes não tiraram não incorporaram a universidade que a atual tanta deputada brigou junto a a UERJ e aí foi retirado não foi através de lei não estamos fazendo a diferença só que infelizmente para eles são dois pesos duas medidas o que lhe convém está ótimo o que não convém briga entra na justiça vamos derrubar na justiça vamos judicializar infelizmente é assim dois pesos duas medidas mas presidente vindo do partido que saqueou o Brasil junto com o traidor do nervosinho do Aldebrecht porque como bem disse aqui como quem disse aqui bem disse aqui o deputado Alan Lopes traiu César Maia traiu Cabral né traiu Pissiani ele é o verdadeiro traidor o verdadeiro traidor e não vai me causar estranheza daqui a pouco ele vai trair o PT também daqui a pouco ele trai o PT com certeza mas o lema é esse deputado o lema é esse garotinho e aí presidente fica aqui então uma explanação não citei ninguém não dei direito de resposta a ninguém citei facção criminosa que é o PT vou falar pela liderança do PT porque o partido foi citado eu citei facções criminosas inclusive o PT e citei o nervosinho do Aldebrecht para quem não sabe bota lá na internet o que significa nervosinho do Aldebrecht do Eduardo Paes muito obrigado presidente presidente eu vou falar aqui pela liderança do PT a não ser que a líder se a líder for falar eu abro mão então a líder vai falar presidente é é só para constar três falaram o contrário três falaram a favor mas para discutir a matéria ainda está aberta para discussão você pode ficar à vontade presidente para começar como vossa excelência colocou é a matéria que está sendo discutida então isso é um ponto eu estou aqui no meu primeiro mandato até o ano passado eu estava dando aula eu sou professora e eu fico um pouco horrorizada com a falta de entendimento aqui de colegas quando a gente está discutindo uma pauta eu presto muita atenção até para aprender com colegas mais antigos da casa estou estudando regimento também para a gente conseguir avançar na pauta formar uma opinião fazer um voto conversar com a bancada mas as opiniões aqui o discurso começa a divergir o nível começa a baixar presidente eu sou líder da bancada do PT um partido que é uma instituição democrática através de partidos a gente faz a nossa política ser acusada aqui por um colega de participar de uma facção criminosa eu acho isso gravíssimo eu me sinto muito ofendida eu acho que a gente não pode aceitar esse comportamento aqui na casa eu estou aqui eu nunca fiz absolutamente nada de errado como eu falei até o ano passado eu estava dando aula aí agora eu sou acusada de participar de uma facção criminosa eu quero que prove isso que eu estou participando disso isso é uma ofensa considero uma ofensa pessoal a mim e toda a bancada do PT e a gente não pode aceitar aqui que um partido político seja atacado dessa forma se quiser acusar uma pessoa ou outra aqui acuse e coloque provas mas eu acho que isso aqui é gravíssimo eu não vim aqui para isso eu quero discutir a matéria eu quero compreender a matéria fazer a compreensão ouvir o que estiver falando sobre a matéria não me importa se o prefeito samba se o prefeito não samba não estou importado com isso quero discutir a matéria e como o Luiz Paulo várias vezes coloca aqui quer falar mais quer se estender para além do que está na pauta vai para o expediente final a gente precisa de um bônus aqui de sanidade mental para frequentar esse plenário presidente eu acho que precisa dar um basta ser acusado de facção criminosa eu acho que tudo tem um limite eu acho que aqui já está passando um limite é isso que eu queria colocar obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas só pegando uma dentro da tua fala deputada Érica Taquimoto a quem respeito gosto muito ambos os lados acusaram uns aos outros falaram dos seus presidentes com as suas posições exageros sinceramente não vi nada demais que faltasse o respeito ou quebrasse o decoro então me cabe aqui na qualidade de presidente ainda que eu não concorde com aquele mais empolgado ouvir como deixei por exemplo deputado Luiz Paulo usou o dobro do tempo regimental que tinha eu acho que essa é a maior demonstração que eu tento ser o mais democrático possível acho que a discussão também podia ser no nível mais elevado nisso concordo com vossa excelência mas aqui na qualidade de presidente que me cabe apenas dar o microfone ouvir e tentar partear encontrar o melhor resultado aí para todos anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão é da ação do vencido projeto de lei número 1609A de 2016 de autoria deputada Marta Rocha que obriga os órgãos e as concessionárias de serviços públicos estaduais a disponibilizarem seus cadastros de consumidor e as autoridades policiais para auxiliar investigação policial em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 5691A de 2022 de autoria dos deputados Tia Ju Rodrigo Amorim Anata Souza Jari Oliveira Carlos Mink Dani Monteiro Flávio Serafini Dionísio Lins Felipe Poubel Brasão Carlos Macedo Valdeci da Saúde Lucinha Valceasa Marta Rocha Luiz Paulo Célia Jordão e Samuel Malafaia que institui o programa de prevenção e tratamento do câncer de cólon e reto no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação para discutir para discutir deputado Mink serei muito breve em função do tempo que o tema anterior levou sumiu senhor presidente deputada Tia Ju sempre muito atenta às questões da saúde da prevenção junto com vários outros deputados a quem foi concedida também a coautoria são dez aqui eu me incluo aqui vejo aqui deputado Rodrigo Amorim Renata Souza Jari Oliveira eu próprio Dani Monteiro Serafine Dionísio Lins está aqui presente nosso imperador ecololista Felipe Pobel Brasão Carlos Macedo Valdeci nossa companheira Lucinha Valdo Seaza Marta Rocha Luiz Paulo Célia Jordão Samuel Malafaia Tia Ju esse tipo de câncer é um dos que mais vitimiza a população é é terrível e hoje em dia a gente sabe que o melhor é a prevenção mesmo os tratamentos tem avançado muito né com telecirurgia microcirurgia até inteligência artificial é tudo caro complicado e perigoso o melhor é não ter e a gente está falando de alimentação a gente está falando de distância de agrotóxicos a gente está falando de vários agentes poluidores a gente está falando de várias coisas inclusive exames periódicos que ajudam a pegar bem no iniciozinho e aí a chance de cura é muito maior portanto nós da ecologia prezamos muito o princípio da prevenção o princípio da prevenção há 30 anos atrás quando a gente falava de efeito estufa te ajudo dizendo que a gente era alucinado está aí todo mundo assando vivo essa que é a verdade portanto parabéns a vossa excelência e os demais que assinaram e a coautoria foi generosamente atribuída e vamos avançar com a saúde preventiva que é o mais efetivo o mais barato que depende de educação inclusive educação alimentar inclusive banimento de agrotóxicos reconhecidamente cancerígenos obrigado deputado mim que gostaria de registrar a presença do vereador joelho enfermeiro de talva está aqui conosco seja bem vindo meu conterrâneo também é o vereador bruno pesão está sentadinho ali à minha direita sejam todos bem vindos tia julho eu vou esperar eu vou só declarar não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo para declaração de voto deputada tia julho senhor presidente bem brevemente também não tomando tanto tempo como da matéria anterior mas é importante aqui primeiro agradecer aos nossos pares né e a vossa excelência por pautar e depois dizer que esse programa ele visa exatamente trazer à luz deputado Carlos Mink e deputados e deputadas presentes de um câncer que é o terceiro que mais tem matado a nossa sociedade é o terceiro que mais tem acometido pessoas e que tem matado literalmente e no âmbito da prevenção há dois exames eles geralmente são feitos casados porque aproveita-se quando se faz a endoscopia e faz-se junto a colonoscopia segundo médicos a gente sempre conversa com equipes de médicos para propor fazer propostas que tratam sobre a medicina por não ser médica e também todas as matérias eu tomo esse cuidado de consultar especialistas né após os 40 anos o ideal após os 40 anos é que todos todos os seres humanos homens e mulheres façam o exame de colonoscopia geralmente quando se começa aquele período de desconforto muitas gases tudo que come passa a ter intolerância e esse exame de colonoscopia que pode ser feito junto com a endoscopia vai detectar precocemente deputado Carlos Mink um possível pólipo chamado de pólipo que o exame já retira aquele pólipo que é detectado no mesmo momento do exame e é enviado para análise né laboratorial para detectar ver se se há presença de malignidade ou não ou seja um exame que detecta um pólipo que é retirado no próprio exame e que impede o avanço para um câncer avanço esse que se dá de forma muito célere e rápida então o que se pretende com um programa como esse primeiramente é divulgar para a população que aos 40 ao ir numa consulta médica seja na clínica da família ou seja com uma consulta particular que peça ao seu médico clínico que solicite o exame de colonoscopia porque você pode prever e pode ser retirado um pólipo e não avançar para um câncer e preservar a própria vida então eu agradeço eu quero agradecer muito e nós vamos trabalhar para que vire uma política pública de verdade efetiva na rede pública de saúde e que a gente possa salvar muitas vidas porque o câncer de colo o câncer do colo que é o colo né ele tem matado e matado muito é o terceiro câncer presidente que mais tem matado a população um exame simples como esse que não custa muito caro que é feito casado pode salvar muitas vidas muito obrigada presidente para declarar presidente muito rápido senhor presidente para parabenizar a deputada tia ju que gentilmente concedeu a coautoria justamente após dois meses significativos a gente passou pelo mês outubro rosa que a gente falou dos cânceres de colo de útero e de mama a gente passa esse mês de novembro novembro azul trazendo a necessidade de relatar também as questões relacionadas à saúde dos homens com relação ao câncer de próstata e a gente chega agora num debate tão central do tratamento de câncer de colo e reto tão essencial porque o câncer ele é devastador na vida de uma pessoa e na vida da família daquela pessoa se a gente não tem o tratamento preventivo e que a gente possa também trazer exames que garantam que essa pessoa saiba com maior celeridade sobre a possibilidade do câncer a gente tem aí na verdade a possibilidade de cura então nesse sentido é fundamental esse programa de prevenção e tratamento porque muitas vezes as pessoas sequer sabem que o exame é esse deputada Tia Ju e a gente sabe que o exame ele é importante e que seja feito anualmente como vossa excelência já trouxe aqui a partir dos 40 anos para que uma vez que tem algum indício possa ser detectado com celeridade e tratado e que as chances de cura sejam de fato maiores e não remotas porque no final das contas a gente vê as pessoas tendo resultado e o diagnóstico de câncer não sabe como como aquela doença evoluiu daquela maneira e muitas vezes perdem até a esperança diante de achar que um câncer na verdade significou uma pena de morte quando necessariamente se acompanhado se tratado preventivamente a gente consegue aí uma cura prevista já com com o avanço da tecnologia da ciência exatamente para o tratamento de câncer então muito importante deputada Tiaju essa sua iniciativa que bom que a gente pôde colaborar também porque a gente entende o câncer como um desafio para a nossa humanidade então nesse sentido é fundamental que a Assembleia Legislativa também legisle para que esses programas sejam também eficazes e que se tenham na agenda concreta do governo do estado do poder executivo e das instituições de saúde muito obrigada presidente antes de anunciar o próximo projeto o David vai precisar se ausentar porque eles estão em comissão avaliando os projetos os nossos projetos o parlamento juvenil aí eu vou abrir aqui para que ele possa fazer saudações e poder se despedir desse plenário no momento boa tarde a todos a todos os deputados e deputados aqui presentes eu gostaria de agradecer a todos principalmente ao deputado e presidente Rodrigo Bacelar a deputada Tia Ju e ao deputado Daniel Librelon por proporcionar esse momento de aprendizado aonde a gente pôde vivenciar nessa sessão foi um momento de honra mesmo estar aqui presente e podendo observar tudo que foi pautado apresentado e discutido aqui essa é a minha fala muito obrigado pela ordem obrigada querido já te dou Dani eu queria só pedir para o David se for possível aguardar um segundinho porque esse próximo projeto deputada é um projeto de autoria de um parlamentar juvenil e ele já está em segunda redação do vencido aprovando ele agora ele vira lei aí se você puder acompanhar só esse a Tia Ju vai cantar agora é um minutinho é super rápido esse não tem polêmica anuncio o projeto de lei 6201A de 22 de autoria deputada Dani Monteiro que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual da juventude em discussão não havendo o que que era discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo para declaração de voto senhora presidenta declaração de voto deputada Dani esse projeto é oriundo da 13ª edição do parlamento de venil como é tradicional aqui eu venho e falo não é de produção intelectual do meu mandato mas sim do aporte que a gente deu na última edição ao parlamento de venil que era um cenário muito duro onde a gente retomava da pandemia e não só o PJ mas como muitos outros projetos da casa ainda encontrava uma enorme insegurança na sua continuidade então hoje a gente vê a priorização da construção da pauta trazendo esses projetos e conseguindo aprovar foram mais de 30 projetos protocolados esse deve ser entre o décimo que a gente está aprovando e ao longo desse ano a casa fez essa força tarefa para aprovar esses projetos a produção intelectual é do estudante Edson Gabriel de Miguel Pereira e é o projeto que prevê a semana estadual da juventude para um grande debate dentro das escolas ao longo dessa semana sobre temas que são pertinentes à juventude temas que falam sobre política cidadania direito então a ideia é que nessa semana que se comemora também o dia mundial da juventude a gente não comemora apenas o dia mas uma semana estendida e que seja um processo de reflexão sobre as pautas da nossa juventude mas também de produção de política pública pedi para você ficar David para dizer quanto que o parlamento juvenil impacta essa casa e o quanto que vocês podem fazer a transformação não só nessa casa mas na nossa sociedade como um todo o que eu sempre defendi aqui desde que entrei jovem já não mais tão jovem é que a nossa juventude é a potência comunitária de transformação social nós vocês são a ferramenta do futuro então acreditem na sua luta acreditem na sua ideia que ela pode seguir adiante ela pode vir a ser política do estado também presidente fica à vontade é David obrigada tá deputado Rodrigo Morim presidente saudar vossa excelência saudar o David presidente do parlamento juvenil e saudar aqui a representação dos concursos da CEAP 3, 6 e 12 dizer que a deputada Marta Rocha está aqui conosco e a fala da deputada Marta Rocha no início da semana né deputada foi no sentido de chamar o presidente o presidente já topou participar conosco e conduzir essa reunião como teve a troca agora a substituição do procurador-geral do estado eu recebi ontem uma informação do gabinete da procuradoria-geral do estado dizendo que face à troca ele não poderia cumprir a agenda que estava programada que seria para essa semana mas imediatamente meu nome em nome da deputada Marta Rocha de todos os deputados eu ratifiquei o pedido de uma reunião para que a gente faça e coloque em prática a estratégia alinhada com a deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo outros deputados no sentido de trazer o presidente para a discussão junto com a PGE e a representação dos três concursos além dos demais concursos também com a comissão de servidores para que a gente possa avançar no deslinde dessa questão só para dar uma justificativa e saudar aos senhores e senhoras que estão aí estou aqui com a deputada Marta Rocha que está aqui conosco também obrigado obrigado presidente anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1978 de autor e deputado Carlos Wink que altera a lei 3.467 de 14 de setembro de 2000 para criminalizar a degradação morte extração e coleta de corais e da outras providências parecendo as comissões de condição de justiça pela condicionalidade defesa do meio ambiente favorável orçamento financeiro e controle favorável com voto em separado favorável com emendas do deputado Douglas Rua relatório deputado Luiz Paulo Gustavo Schmidt e Renato Miranda em discussão não havendo o que é que ela discutir rapidíssimo deputada Tia Ju para discutir o deputado Carlos Wink essa lei que a gente está alterando de 2000 é uma lei que define todas as nós não podemos falar de crimes ambientais tem uma lei federal que fala dos crimes ambientais essa fala das infrações ambientais e essa lei deputada Tia Ju creio que tem 120 artigos mas não tinha essa tipificação da extração de corais vossa excelência sabe que os corais tem um papel muito importante na biodiversidade marinha então na verdade a gente está apenas acrescentando e suprindo uma lacuna que havia nessa lei de 2000 portanto a lei já tem 23 anos e ela tipifica tudo que é crime né minerar sem licença poluir o meio ambiente intoxicar etc etc até a poluição sonora tem tudo não tinha a extração de corais hoje em dia se sabe como importante é a biodiversidade marinha para a vida no planeta biodiversidade essa que está sendo agredida pelo efeito estufa pelo aumento da temperatura então apenas estamos completando uma lei de tantos anos do ano 2000 não havendo mais o que quer discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorno às comissões anuncio em discussão única projeto indicação legislativa número 528 de 2021 de autoria do deputado Átila Nunes que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagens dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Seropédia parecendo da comissão indicação legislativa favorável relator deputado Rosenberg em discussão não havendo o que quer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a publicação anuncio indicação legislativa número 134 2023 autoria do deputado Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva adotar as medidas necessárias para a implantação do hospital veterinário público estadual para atendimento de animais do Rio de Janeiro e da outras providências parecendo da comissão indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que quer discutir encerrada a discussão presidente gostaria de discutir senhora presidente deputado Marcelo Dino eu só pediria que fosse breve porque a sessão falta 10 minutos para encerrar e a gente ainda tem dois temos mais projetos na pauta serei bem breve senhora presidente primeiramente agradecer a todos os deputados que fizeram os pareceres favoráveis a todos os deputados que votaram aí por essa indicação legislativa que é de suma importância quando nós falamos animais falamos do carinho e o amor que nós temos aos animais as pessoas também é uma questão de saúde pública não falando da saúde também falando da saúde dos animais mas das pessoas também sabemos que muitas pessoas hoje tem os animais mas muitas das vezes não tem condições de cuidar desses animais e várias doenças são transmitidas também para as pessoas então hoje temos essa indicação espero que o nosso governador possa acolher de forma muito carinhosa eu me lembro quando o candidato a prefeito estava dentro do meu plano de governo exatamente criar um hospital e até hoje foi criado eu acredito espelhado muito no meu projeto na minha luta na época e hoje ter um hospital que possa cuidar dos nossos dos animais com medicamento com aparelhos que realmente dê condições de dar uma condição melhor para todos os animais e para mim é muito importante eu fico muito grato ter o apoio de todos os deputados nessa indicação tão importante e que tem certeza que o nosso governador há de abraçar obrigado senhora presidente não havendo mais que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam como estão aprovado vai a publicação anuncio inclui na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 104 de 2023 de autoridade os deputados Franciane Mota Carlos Mink Ina Indi Armelal Tia Ju Fred Pacheco Carlinhos Mendi Argal Tony de Paula Pai Dionísio Lins Doutor Deudalto Val Serraza Luiz Paulo Jair Oliveira Érica Taquimoto Valdeci da Saúde Brasão Iuri Andrezinho Siciliano Júlio Rocha Luiz Cláudio Ribeiro que cria sala de integração sensorial para pessoas neurodiversas que possuam transtorno de aspecto autista TDAH e outros transtornos de comportamento do Estado do Rio de Janeiro Pareceria das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável esporte a lazer favorável com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça de cultura favorável de economia dos comércios favoráveis com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça de orçamento financeiro e ação financeira e controle favorável Relatores Deputado Fred Pacheco Fred Pacheco Carlin BNH Dani Balbi Anderson Moraes e Luiz Paulo pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência de esporte e lazer cultura economia indústria comércio orçamento financeiro e ação financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Fred Pacheco deputado Felipinho Raves deputado Guilherme Della Rod deputado Verônica Luimã deputado deputado Vinícius Cozolino deputado Ozenberg Reis deputado Carlin BNH deputado Luiz Paulo deputada Lucinha os outros autores a presidência designa relatoria especial deputada Lucinha favorável as emendas número 2 favorável com subemenda número 1 contrário as demais emendas obrigada deputada Lucinha é pela comissão da pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco deputado Júlio Rocha acompanha o apareceu da CCJ pela comissão de esporte e lazer deputado Carlinhos BNH bem não estando nenhum deputado da comissão presente designo relatoria especial deputada Lucinha favorável pela comissão de cultura deputada Verônica Lima deputada Dani Balbi a presidência designa relatoria especial o deputado deputado Lucinha favorável com louvor pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Valceaza a presidência designa relatoria especial deputado Carlos Mink também também sou coautor tem que ser deputada te ajudo também a coautora deputado também coautor deputado Ratinho Giovanni Ratinho não é coautor favorável presidente pela comissão de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle designa novamente o deputado Giovanni Ratinho pela aprovação presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário os senhores que aprovam a permanência comissão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam a permanência comissão aprovado em primeira volta em redação do vencido em segunda discussão para declaração 30 segundos deputado Carlos Mink pediria a consideração de vossa excelência que só tem uns 5 minutos para terminar 30 segundos estou vendo aí 16h52 vossa excelência pode me contar os 30 segundos primeiro a deputada Franciane Mota apresentou esse projeto e nós tínhamos apresentado um outro semelhante as nossas assessorias juntaram os dois projetos então queria também reconhecer que a deputada Franciane Mota foi quem apresentou primeiro e nós as duas equipes sintetizaram ficou mais amplo e foi concedida coautoria para todos esses deputados inclusive vossa excelência deputada Tia Ju e também para o deputado Dionísio que está aqui na mesa conosco Dionísio Lins esse projeto parece que é simples mas é muito importante porque tem muitas pessoas que tem o espectro autista ou hiperatividade outros transtornos que ficam incomodadíssimos num espetáculo num jogo com milhares de pessoas então ter essa sala é absolutamente uma questão de consideração de carinho e de humanidade portanto agradeço a todos e vossa excelência conduziu de forma que todas as comissões pudessem dar o parecer pela aprovação desse projeto anuncio incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 301 de 23 de autoria deputada Élica Takimoto que declara patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro o teatro Vira-Lobos parecida da comissão de constituição de justiça pela constitucionalidade com emenda relatora deputada Verônica Lima pendente parecida das comissões de cultura e de assuntos municipais e desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de cultura deputado a presidência designa relatoria especial o deputado Júlio Rocha acompanhe o parecer do CCJ para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional a presidência também designa relatoria especial o deputado Júlio Rocha acompanhe o parecer do CCJ com os pareceres emitidos nem discussão não vai dar tempo e aí eu vou terminar no tempo regimental só falta dois minutos falta dois minutos ainda falta um projeto eu aconselho deixar aprovar que é o mais importante não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permanecer como estão aprovado em votação perecer da comissão de constituição e justiça e o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 1131 de 23 autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de certidão de impossibilidade dos serviços públicos na forma que é menciona parecer da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade com emenda relatou o deputado Vinícius Cosolino pendente de parecer das comissões de defesa do consumidor economia indústria comércio orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de defesa do consumidor a presidência designa relatoria especial a deputada Renata Souza ah, desculpe favorável mas eu dou o próximo parecer pela comissão de dos comércios a presidência designa relatoria especial deputado Dionísio Linde favorável senhora presidente peço perdão porque eu estava aqui focada eu não vi vossa excelência pela comissão de orçamento financeiro e ação financeira e controle a presidência designa relatoria especial o deputado Dionísio Linde favorável senhora presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que era discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto está sem emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão há sobre a mesa requerimentos os seguintes requerimentos de inclusão na ordem do dia vou ler todos os requerimentos e pedir aprovação ao final requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1769 de 23 deputada do deputado Júlio Rocha requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1441 do deputado Calde Caiado requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1960 de 23 da deputada Érica Taquimoto requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1926 de 23 da deputada Érica Taquimoto requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 7.1 de 23 da deputada Dani Balbi requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2425 de 2023 da deputada Dani Balbi requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3944, de setembro de 2002, do deputado Carlos Níñez, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 684, de 2019, do projeto de leis 684, de 2019, deputado Carlos Níñez, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 1631, de 2023, do deputado Carlos BNH. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 2109, de 23, deputada Tia Ju. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 165723, da deputada Tia Ju. Requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 242423, deputado Tia Ju. Os senhores que aprovam os seguintes requerimentos lidos nessa sessão. Os senhores e senhoras que aprovam, permaneçam como estão. Aprova. Nada mais a tratar nós do dia. Antes, porém, uma questão de ordem da deputada Élica Taquemuda. Obrigada, presidenta. Obrigada. Hoje é um dia muito importante para mim, quando a gente declara o Teatro Vila-Lobos como patrimônio histórico cultural. Isso é um gesto legislativo que integra um conjunto de ações que o meu mandato vem fazendo para a gente reabrir um teatro que foi tão importante, que já foi palco de inúmeros espetáculos históricos aqui no município, no nosso estado e no nosso país. O Teatro Vila-Lobos foi fundado em 1979 e ele fechou em 2011. E o Teatro Vila-Lobos mobiliza uma série de pessoas como a Associação de Moradores do Leme, Associação de Amigos de Copacabana, Associação de Produtores Culturais, Artistas, toda a sociedade. Quero dizer que, assim que a gente tomou posse, o mandato foi acionado para a reabertura, para ver o que estava acontecendo, porque o teatro estava fechado durante tanto tempo. E, rapidamente, nós provocamos a Secretaria de Cultura aqui do estado, provocamos a FUNARG, provocamos também, fomos até para a gente buscar uma resposta sobre por que o teatro estava fechado, ver um projeto de reforma e ver uma perspectiva de abertura o quanto antes. Em agosto, fizemos um ato em Copacabana, com a participação de vários artistas, de produtores culturais, da Associação de Moradores Locais, de vários amigos, companheiros, parceiros do teatro, amadores, amantes do teatro, e fizemos um movimento grande ali em frente ao Teatro Vila-Lobos. E, nesse ato, participou a artista, minha amiga, escritora, poeta, cantora, Elisa Lucinda, que também está atenta à reabertura do teatro. E quem acompanha o nosso mandato viu também que fizemos um vídeo com a participação de vários artistas, uns, inclusive, que foram na estreia do Teatro Vila-Lobos, em 1979, como a artista Lucélia Santos. Fizemos um vídeo com vários artistas pedindo e falando sobre a importância da reabertura do Teatro Vila-Lobos. Esse vídeo foi, inclusive, importante para o diálogo quanto fazendo com o governo federal, que também se preocupa muito e está atento na reabertura desse teatro, que busca ser, já era um teatro, referência à acessibilidade, e agora, com o projeto que ele está fazendo, ele busca ser uma referência no Brasil em teatro acessível. Então, estou muito feliz de nós termos debatido isso aqui, de nós termos votado isso aqui, votado não, debatido esse projeto. E eu peço aqui ao governador uma atenção, porque isso tem interesse do governo municipal, do governo federal e de iniciativas privadas também. É isso, presidenta. Muito obrigada pela oportunidade da fala nesse final de expediente. Obrigada. De nada, deputada Élica. Porque a gente... Eu pedi para deixar para o final, porque a gente tem um interesse maior da aprovação, e como o tempo regimental já estava terminando, por isso que eu propus uma questão de ordem ao final. Nada mais a venda a tratar, passa a ser a ordem, a expediente final. Primeira oradora escrita, a deputada Marina do MST. E só para brincar, deputada Élica, eu estava aqui falando de teatro, e eu degustando uma deliciosa pipoca, combina muito. E eu senti um cheiro aqui, querendo sugar bem. Deputada Marina do MST. Obrigada. Boa tarde, presidenta Tia Ju. Boa tarde, demais colegas, deputados e deputadas estaduais, que estão aqui ainda e que estão nos assistindo nos seus gabinetes. Saudar também os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da Alerj, e saudar também quem está nos assistindo pela TV Alerj. Com muita alegria que venho aqui à tribuna hoje, principalmente pelo dia que estamos comemorando. 30 de novembro é o dia nacional do evangélico e da evangélica. E, com isso, também queria registrar aqui para todos vocês que estão participando conosco nesse momento, que hoje participei da Missa Ecumênica de Natal aqui da Capelaria da Alerj. E foi muito bacana isso, a gente participar da fé em conjunto com todo mundo. Mas, por isso, eu quero começar saudando, então, os evangélicos e retomando aqui, que essa data foi instituída pelo presidente Lula em 2010. E hoje, aqui também na casa, o presidente Lula foi tão falado, tão comentado aqui. E é bom a gente lembrar do quantas calúnias o presidente Lula viveu há tantos anos no nosso país. Quem não lembra das fake news que Lula fecharia as igrejas? E tantas outras. Mas a verdade, assim como a nossa fé, é a que fala mais alto. Então, quero celebrar também esse dia 30 como dia do evangélico. Quero agradecer pela possibilidade de participar dessa Missa Ecumênica de Natal, hoje aqui na Alerj, que inclusive foi na escola do Legislativo, que é tão bom também a nossa fé nesse espírito do aprendizado. Por isso, celebrar, fazer a missa, estar com os irmãos e as irmãs nesse espaço, que é de educação, também me deixou muito contente. Bom, por falar em calúnia e fake news, subo aqui hoje em nome do honesto debate intelectual e político que nós devemos ter aqui na Alerj. Ontem, nesta tribuna, o MST foi atacado e caluniado, assim como várias lideranças políticas do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do país também. E esta casa, a meu ver, eu como deputada que estou começando agora, também como a minha companheira também de bancada, a Élica Taquimoto, dizia antes no debate aqui da casa, para nós que estamos começando agora, que viemos de outros compromissos tão importantes como a vida pública, para nós estar aqui e atuar no sentido de que nós precisamos que esta casa mantenha o compromisso com a verdade e com o decoro parlamentar. Então, para mim, como deputada, estar aqui e estar exercendo a verdade, estar exercendo esse decoro, é um princípio que nós devemos zelar para que o conjunto da Alerj deva manter. E, como nós vimos aqui hoje, não só pelo tema que foi tratado, como o MST foi atacado ontem aqui, fake news, palavras de baixo escalão, ataques pessoais, destilação de ódio, isso, para mim, não fazem parte da legítima e necessária divergência política que nós podemos e devemos ter. O compromisso do MST é com a vida, com a produção de alimentos, com o direito de todas e todos, com o direito à educação, o compromisso do MST é com a saúde, é com a cultura, e é por isso que o MST causa tanto ódio naqueles que não sabem amar, naqueles que destilam ódio, naqueles que fazem política, naqueles que fazem a disputa política apenas com ódio. Esses que fazem fake news, que disputam a política destilando ódio, não são capazes de compreender a política do amor, a política da produção e a política da preocupação com o conjunto dos seres humanos que o MST tem. Nesses 40 anos de existência do MST, mais de 400 mil famílias foram assentadas. O MST vem transformando os latifúndios improdutivos em espaços de produção de alimentos, que chegam a milhares de brasileiros e brasileiras, que chegam à mesa de milhares de fluminenses, que chegam à mesa de milhares de cariocas também. Nossos produtos alimentícios hoje chegam a milhares de pessoas também aqui na nossa cidade, que é uma das... Rio de Janeiro é uma das cidades, o estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais urbanizados que tem no país, mas aqui também as pessoas, principalmente da classe trabalhadora, têm direito de acesso aos produtos que vêm dos nossos assentamentos. E não só de acessar no mercado, de acessar nas feiras, mas também pelas inúmeras ações de solidariedade que o MST foi capaz de fazer para repartir e multiplicar a vida, para repartir o pão e para multiplicar a vida. Não só no período da pandemia, quando nós nos colocamos a serviço, quando nós nos colocamos nossos assentamentos a serviço de produzir comida, não só para o nosso povo que vive lá, mas também para o povo da cidade, principalmente das periferias. Nesses 40 anos do MST, ele se tornou o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Os nossos assentamentos, os assentamentos do MST, produzem mais leite do que a Nestlé, produzem mais leite do que a Piracanjuba. Nós somos o grande produtor de suco de uva e de café sem trabalho escravo. Em diversos estados, em diversos municípios, em diversos assentamentos conquistados, que são frutos da luta pela terra, da organização dos trabalhadores sem terra, do enfrentamento à grande violência que tem, da jagunçagem no campo, dos grandes esquemas de milícias que defendem o latifúndio improdutivo nesse país e o trabalho escravo, que defendem a degradação ambiental. Há dois meses, nós realizamos aqui na Lapa, aqui no centro do Rio de Janeiro, um belíssimo festival por terra, arte e pão. Esse festival é fruto de uma experiência que o MST vem realizando há anos, principalmente com as feiras estaduais e com a Feira Nacional pela Reforma Agrária. Nesses eventos, nas feiras, mas também nos festivais que atualmente estão sendo realizados, passam milhares de pessoas, dezenas de artistas, comercializamos toneladas de alimentos produzidos por centenas de famílias, nesse aqui na Lapa, centenas de famílias que produziram aqui do nosso estado e trouxeram seus alimentos ali. Alimentos orgânicos, alimentos baratos, alimentos agroecológicos, alimentos que vão levar saúde para a casa das pessoas, que vão levar saúde para as mulheres, que vão levar saúde para a juventude, que vão atuar no combate à fome das periferias, mas também com saúde. Porque o nosso alimento que chega na mesa do povo não é um alimento fruto do veneno, fruto do agrotóxico, porque só pensam em aumentar a produtividade para aumentar os seus lucros. Nossa preocupação é produzir comida de verdade, comida saudável, é levar saúde para a mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso, eu insisto em dizer que quem festeja o ódio tem muita dificuldade em ter compaixão de quem defende a vida, tem muita dificuldade em compreender como é que se faz, como é que se produz, como é que se ama no dia a dia. Mas também não posso deixar de registrar, a presidenta, Tia Ju, que no Brasil, 1% das propriedades rurais ocupam 46% das áreas agricultáveis, o que demonstra a brutal concentração de terra nas mãos de poucos que nessas terras não trabalham. E é muito importante resgatar os dados do último censo agropecuário feito no Brasil em 2017, onde 1% de proprietários têm 46% das terras. Esses dados revelam. 1% de proprietários têm a metade do nosso país. A metade do nosso país em especulação, a metade do nosso país com trabalho escravo, a metade do nosso país com degradação ambiental, com desflorestamento, com utilização de veneno, que vai contaminar os mananciais de água, que vai contaminar os alimentos que chegam na mesa do nosso povo. E o MST, a partir da Constituição Federal, ocupa as terras improdutivas para o povo trabalhador ter comida e renda para alimentar as cidades. A agricultura familiar, que aí está inclusa, os assentamentos, os ribeirinhos, os quilombolas, que está incluso os indígenas, os pescadores artesanais, produzem 70% da alimentação da população brasileira. Tem muito menos terra, mas produzem muito mais alimentos. Tem muito menos terra, mas produzem muito mais alimentos saudáveis. Tem muito mais condições, meios, tecnologias de produção, mas podem oferecer um alimento muito melhor para a mesa dos trabalhadores. E um outro elemento que eu queria também destacar, que ontem foi esculachado aqui nesse plenário, eu gostaria de reafirmar, de informar a todos que nos assistem, que acompanham conosco aqui o nosso trabalho, e dizer sobre o Maricá. O Partido dos Trabalhadores, o Partido das Trabalhadoras, o PT, governa Maricá há quatro mandatos. E é de conhecimento público que a vida do povo só melhorou. As políticas públicas das gestões dos prefeitos do Coacuá e do Fabiano Horta são exemplos premiados no mundo inteiro, entre elas, as políticas de economia solidária e da moeda social. E, nesse sentido, também eu quero saudar aqui, também muito citado ontem, o secretário aqui do Rio de Janeiro, o secretário Diego Zeidã. Ele tem feito um lindo trabalho, um compromissado trabalho com a agricultura urbana, ele tem feito um lindo trabalho, se preocupado com a produção de alimentos urbanos, ele tem se preocupado e feito um lindo trabalho na produção de alimentos saudáveis, na promoção da agroecologia aqui na cidade do Rio de Janeiro, e, por isso, tem atuado de forma exemplar, junto com os movimentos sociais, junto com a agricultura urbana, junto com os desafios que nós temos na produção urbana na cidade do Rio de Janeiro. O secretário Diego Zeidã tem atuado no combate à fome e tem buscado, junto com isso, a produção de alimentos com educação, com capacitação. Tem buscado o secretário Diego Zeidã, aqui na cidade do Rio de Janeiro, feito a exemplo do que está sendo feito em Maricá, capacitação, educação de jovens e adultos, fazer com que senhores e senhoras, que nunca tiveram na sua história o direito a ler o mundo pelas letras, buscar fazer esse trabalho de educação de jovens e adultos. Então, quero mandar aqui um abraço ao secretário Diego Zeidã, dizer que continue firme no seu propósito que tem de trazer essas belas experiências de Maricá para a cidade do Rio de Janeiro, e dizer que nós estamos juntos nesse processo de construção, que nada vai, nada nos amedronta, não tem nenhum discurso político odioso e cheio de fake news que vá nos impedir de nós avançarmos nesse projeto, que é um projeto lindo para o conjunto das populações. E quero dizer também, relacionado ao tema ainda de Maricá, que o MST tem orgulho, muito orgulho, de contribuir com as políticas de hortas urbanas e projetos agroecológicos em Maricá. Desde 2016, nós viemos prestando esse trabalho, aprendendo muito com o município de Maricá, construindo essa política de produção urbana, de hortas urbanas, de produção de alimentos próximo às escolas, próximo às populações, e isso tem demonstrado geração de emprego, geração de renda no município, fortalece os alimentos saudáveis para as escolas, fortalece os alimentos saudáveis para o conjunto das populações. E eu tenho certeza que tem muitos familiares, de colegas que atuam aqui na Assembleia Legislativa do Estado, que inclusive são beneficiados também, que recebem suas casas, que recebem suas escolas, esses alimentos que são produzidos com tanto carinho, com tanto amor e de forma agroecológica, sem nenhum tipo de veneno. E Maricá tem sido fantástica nesse sentido, porque está, na prática, construindo uma nova matriz tecnológica de produção que é baseada na agroecologia, que é baseada na vida, que é baseada na saúde das pessoas e na saúde da natureza. Por isso, insisto, quem festeja o ódio tem dificuldade de ter compaixão de quem defende a vida. Mas eu espero que nós continuemos, que esta casa também tenha os seus olhares, tenha o seu trabalho, tenha a sua política nos projetos que são de defender e de construir a vida, a vida para as pessoas. E eu encerro dizendo, viva o MST, viva a reforma agrária popular. Obrigada, presidenta. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde. Não, negócio até o final de tarde. Obrigada, senhora,